ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Agente penitenciário é assassinado dentro de presídio da capital. Na Zona Norte, cabo da polícia militar é morto durante uma briga no São José. Taxistas decidem não cobrar Bandeira 2 neste mês de dezembro. Testes rápidos de HIV são realizados no centro da cidade no Dia Mundial de Luta contra a Doença. Trabalho de rebeirinhos ajuda a aumentar a população de quelônios na Amazônia. E ainda, jornalista Roberto Cabrini fala com estudantes e amantes do jornalismo sobre reportagem investigativa. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E mesmo com tantas informações e campanhas educativas, o número de infectados no país ainda assusta. Veja na reportagem de Meisha Piyama e Davis Alberto. O Efraim descobriu a doença em 2009. Quando eu descobri com HIV, eu percebi que as pessoas, a própria política pública me resumia apenas ao vírus e eu resolvi tratar a forma além disso. Eu não sou só o HIV. Eu carrego o vírus, ele está controlado no meu organismo, eu faço tratamento adequadamente, mas eu não me resumo a ele. Eu tenho perspectiva social, eu tenho uma vida profissional, eu tenho perspectivas de sonhos, eu tenho projetos de vida. A AIDS é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Ela não tem cura. Segundo informações da Fundação de Medicina Tropical, em 2018, de janeiro a outubro, foram notificados 1.568 novos casos de HIV. Destes, 1.266 só aqui em Manaus. O que representa 80% dos casos. A faixa etária mais acometida, segundo as notificações, são de pessoas com idades de 20 a 34 anos, seguida por pessoas de 35 a 49. Os jovens e adolescentes de idade entre 15 a 19 anos também tiveram um número crescente da doença. Este jovem de 22 anos, que prefere não se identificar, descobriu que tinha AIDS aos 19 anos. Há três anos, convive com a difícil realidade da doença. Era uma coisa assim que eu não esperava, né? Eu fui encaminhada para o doutor, para uma suspeita de uma coisa, para ver plaqueta, que eu estava meio ruim, estava doente. E disso, fui investigado e descobri. O número de pessoas infectadas tem crescido nos últimos anos. No Brasil, já são mais de 60 mil pessoas com a doença. A maioria são homens, 65%. Doutor, depois de um resultado reagente, qual é o primeiro passo do paciente? Como é que é feito esse tratamento contra essa doença? Então, depois que dá positivo, nós temos que confirmar. Tem vários métodos de diagnóstico, né? Hoje, nós temos o teste rápido, que é uma forma rápida de realmente saber o diagnóstico, em torno de 30 minutos, mais ou menos, se consegue saber se é positivo ou negativo. Pelo Ministério da Saúde, hoje, aceita-se que dois testes rápidos, mas com laboratórios diferentes, já é considerado positivo. Ou então, um teste rápido e você pede um método sorológico para confirmar. E foram justamente esses testes que a Secretaria Estadual de Saúde levou para o centro, hoje de manhã, na abertura da campanha de prevenção da AIDS. Cedo, essa operadora de caixa foi a tenda montada ao lado da Igreja Matriz para fazer o teste. Ela estava nervosa e com medo do resultado. Soube através de uma amiga que ele estava com isso, aí eu fiquei estatalada, entendeu? Porque só foi eu e mais, tipo, três pessoas que ele falou que se envolveu. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu estou com isso? Aí eu vim logo, quando eu soube da campanha que estava tendo para descobrir, eu vim logo. O teste rápido de HIV foi apenas uma das atividades que marcaram o Dia Mundial de Luta contra a AIDS no Amazonas. Até o fim de dezembro, ações educativas, como a entrega de preservativos e a realização de testes, chegarão aos 62 municípios do estado. Nós vamos oferecer cerca de 400 testes para a população em geral, mas todos os outros municípios do estado estarão realizando essa ação durante o mês todo. Esse é um dos exames mais temidos pela população, mas é importante que se diga que a AIDS é uma doença que hoje não causa morte imediata, como muitas pessoas acreditam. Mas é importante que se descubra o quanto antes se a pessoa tem ou não HIV. E a maneira mais fácil é essa aqui, o exame rápido. Um teste que leva, em média, 15 minutos. E é muito simples. Uma furadinha, é coletado daqui o sangue, colocado na máquina e muito rapidamente você sabe se tem ou não a doença. A boa ou a má notícia após o resultado do exame fica a cargo de um psicólogo. Esse primeiro contato é bem importante quando recebe-se esse resultado, principalmente de reagente, quando é positivo, mas nós não temos um tempo tão apropriado para fazer essa acolhida. Porém, o que nós fazemos aqui de imediato é esse acolhimento, entendendo como é a dinâmica de funcionamento da família, da pessoa, para poder encaminhá-la para os tratamentos. Lembra da nossa personagem do início da reportagem? Chegou a hora dela receber o resultado. Apesar da angústia, o resultado dela foi negativo. Mas a realidade no Amazonas é bem diferente. O Estado ocupa a terceira posição em mortes pela doença. São quase oito óbitos a cada 100 mil amazonenses. E a camisinha ainda é uma das maneiras mais seguras para conter o avanço da doença. Boa iniciativa. A partir de hoje, entra em vigor uma lei que permite que os taxistas cobrem bandeira 2 durante todo o mês de dezembro. Mas por conta da alta concorrência com os aplicativos, dificilmente o usuário de táxi vai pagar mais caro pela corrida. Apesar da lei municipal, os motoristas de táxi fizeram acordo em 2017. Assim, fica a cargo do taxista cobrar ou não bandeira 2 agora em dezembro. A decisão foi mantida após o aumento no número de motoristas de aplicativos em Manaus. Assim, os taxistas irão manter a bandeira 1 para não perder clientes. A gente quer seguir a mesma coisa do ano passado, né? Deixamos facultativo a ele usar a bandeira 1 ou a bandeira 2. Então ele pode também dar um desconto se for usar a bandeira 2 de 20% até 25% de desconto. O sindicato da categoria vai se manter neutro sobre a situação. A bandeira 2 é colocada inicialmente como o 13º salário do taxista. Mas hoje, com essa questão da concorrência aí do mercado como está aí a crise em geral, né? O sindicato, ele se coloca na posição neutra, né? De deixar o taxista à vontade para seguir as regras do mercado. Câmaras de segurança de uma barbearia no Alvorada, zona centro-oeste da capital, registraram a ação de 3 criminosos durante um assalto. Eram quase 9 horas da noite quando os três assaltantes entraram fortemente armados. O assalto não demorou mais de 10 minutos. Eles levaram celulares, carteiras de clientes e 3 mil reais. Sete pessoas estavam na barbearia e não reagiram à ação dos bandidos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial. Quem conhecer e tiver informações sobre os criminosos, ligar para 181. Veja no próximo bloco, presos matam carcereiro dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. É daqui a pouco.